Não, peraí produção, peraí, não tem nenhum animal aqui não Tô sabendo, vai Mas realmente faz sentido essa vinheta aqui Porque hoje o conteúdo está digno, está digno de um filme de terror de Hollywood Então já se prepare, se inscreva no canal É só meter o dedo aqui embaixo E também me segue no meu Instagram Daniel Alvarenga Produtor Galera, quando eu digo que comunista tem merda na cabeça Não é uma metáfora, não é um jeitinho de falar Não, é um fato, é porque comunista tem merda na cabeça Esse cidadão aqui, que é a personificação do comunista de iPhone sem vitamina D E que vive falando mal do capitalismo, mas vive através do capitalismo Olha só o canalzinho do YouTube dele Inclusive, esse cidadão aqui, ele é amigo do mendigo virtual É assim, ó, com o mendigo virtual Ai, que delícia E ele faz as mesmas coisas que o mendigo virtual faz pra poder ganhar dinheiro Olha só, você entra no canal dele Aí você entra em um vídeo dele E você vai na descrição E olha só isso aqui E esse linkzinho aqui, ó Vê se você reconhece esse linkzinho Apoia-se Aí você clica no link E olha só, aqui na lateral Arrecadação estimada por mês R$ 7.566 É aquele negócio, né? É o velho capitalismo malvadão Pra ele, e pro público dele O comunismo, pra poder deixar todo mundo igual na merda Inclusive, eu já fiz vídeo desse cidadão aqui no canal Pra poder mostrar a hipocrisia dele Porque ele é um daqueles esquerdistas Que gostam, né? De passar a mão na cabeça de vagabundo Mas quando ele foi assaltado Ele ficou putinho com o vagabundo E aí eu fiz esse vídeo aqui Pra poder desmontar E mostrar a hipocrisia desse cidadão Que passa a mão na cabeça do vagabundo Só que quando foi assaltado Ficou putinho Se você não viu esse vídeo Você pode ver, ó Playboy esquerdista foi assaltado E ficou revoltado Fica atenção não E agora, ele decidiu voltar a falar merda Não só ele, né? Ele e o Thiago Santinelli Esse cidadão aqui, ó Esse rapaz, ele se diz comediante Mas quando você olha pra cara dele Não dá vontade de rir Dá pena, né? E esses dois aqui Eles fizeram um vídeo Falando de Cuba E vocês já podem imaginar Que merda, né? É claro E o comunista de iPhone Que é doido pra poder implementar O comunismo aqui no Brasil Inclusive, tá? Ele já falou o seguinte Que ele é a favor Da tomada do poder Através de armas Olha só ele falando isso Esse ali é uma organização revolucionária Tem que ser uma organização revolucionária Falando em letras claras Tomada armada do Estado Certo Tomada armada do Estado Certo E esse mesmo cidadão Que você acabou de ver Que é a favor da tomada do poder Através de armas Ele defendeu em um vídeo Falando de Cuba Que ele é a favor Que se você construir um patrimônio E nesse patrimônio Você tiver mais de uma casa Ele é a favor Que o Estado Tome essa casa de você Arbatão, mano É, parece absurdo Mas pra comunista Parece liberdade de expressão Imagina Você batalha Pra poder conseguir Comprar uma casa Ou você herda uma casa Fruto de muito trabalho Do seu pai Ou do seu avô E você quer deixar Esse patrimônio Pros seus filhos Ou você quer Usar essa casa Pra poder alugar E poder ter uma renda extra Poder ter mais renda Dentro da sua casa Você não pode fazer isso Segundo o comunista de iPhone Por quê? Porque o Estado Tem que tomar Essa casa de você É o que eu sempre falo Pra vocês, galera Todo comunista Quer descontar A incapacidade dele De prosperar Em cima da pessoa Que prospera E sabe o que é pior? Que tem muito jovenzinho Que cai no argumento Cai na lábia Dessa gente Que nunca construiu Nada na vida Que não faz nada da vida É por isso que eu vou pedir Pra vocês mais uma vez Já compartilhe esse vídeo aqui Em todos os seus grupos De WhatsApp E compartilhe também Nas suas redes sociais Pra que vocês me ajudem A desmascarar Esses dois jovenzinhos aqui Ponto a ponto Nesse vídeo Que a gente vai ver agora E que a verdade chegue em muito mais pessoas É por isso que eu peço pra você agora Já compartilhe esse vídeo agora Eu vou desmascarar esses dois Ponto a ponto Nesse vídeo ridículo Que eles fizeram Influenciando Vários jovens Que são bobinhos, né? Os jovens que Caem no argumento fácil Eu vi aquela frase atribuída ao Fidel Essa noite Milhões de crianças dormirão na rua Mas nenhuma delas é cubana Mas a frase é verdadeira Cuba quase não tem gente sem casa É verdade Cuba não tem praticamente ninguém sem casa Sabe por quê? Porque quem tá sem casa Está em cima de uma jangada improvisada Tentando chegar nos Estados Unidos Quase a nado Cuba é tão bom Mas tão bom Que o povo prefere correr o risco De morrer afogado Em cima de uma jangada Totalmente improvisada Pra poder ir pra uma nação capitalista Como os Estados Unidos Do que ficar num país comunista Como em Cuba Tá vendo como que Cuba é maravilhoso? Eu não entendo porque Que esses jovens dinâmicos aqui Não vão morar lá Já que é o paraíso Digo quase porque vai que Tem uma exceção Mas é muito próximo de zero Não é que não tem Mas você não vê Você tem que andar muito É muito baixo Não vê Tá todo mundo escondido, né? É muito, muito baixo Mas você não vê E aí como que Cuba começou a construir Essa seguridade Na moradinha das pessoas, né? Porque eu falei A situação lá era diferente O que que eles fizeram? Primeiro Antes da Revolução Cubana Você tinha uma casa Quando se fosse a Revolução O que que acontecia? A casa era sua Continuava sendo sua Se você tinha duas casas Era diferente Aí chegamos na questão aqui do aluguel É aí que tá Esse é o rolê Esse é o rolê Só um idiota Funcional Pra poder acreditar No que esse retardado Tá falando Ele mesmo Acabou de falar Que o governo Te tomava a sua casa Ou seja Te roubava na cara de pau Aí você me responde Que nexo que tem O governo Estar te roubando E depois tá te pagando Um aluguel vitalício Quem que acredita Num papinho desse? Só uma meba realmente Só um idiota Completamente funcional mesmo Um influenciador digital Ele foi em Cuba E falou com esse cubano aqui Que mora nessa casa aqui Praticamente de pau a pique De madeira Esse cubano aqui Ele passa necessidade Praticamente não tem comida Passa dificuldade pra cacete Aí me vem Um comunista de iPhone Que nunca foi lá Nunca filmou Nunca conversou com as pessoas E vem falar Que os caras lá Dão casa de graça É só na cabeça Desses dois mesmo Que o governo Ele vai te roubar O seu patrimônio E depois ele vai te pagar De forma vitalícia Eu tô mostrando esse cubano aqui Pra vocês Que vivem nessa casa aqui Dessa forma deplorável Mas tem vários outros piores, tá? Depois você dá uma olhada Nesse vídeo aqui Do Nômade Sincero Que foi em Cuba Você vai ver O negócio é feio lá Ele mostrou médico Médico Uma pessoa formada em medicina Sentada no meio da rua Pedindo dinheiro Depois você assiste também Esse vídeo aqui Desse canal aqui Outra Vida Ele também foi em Cuba E mostrou a realidade Ele mostrou a parte de Cuba Que não é pra turista Você vai ver que situação deplorável Que as pessoas vivem lá Depois você também vai no canal Da Nave Mora Que é uma cubana Que conseguiu fugir de Cuba Assiste esse vídeo dela aqui E você vai ver que situação Que essa menina vivia E que situação Que milhares de cubanos Vivem hoje E não conseguem sair de lá Por isso que essas pessoas Tentam atravessar Praticamente a nada Para os Estados Unidos Porque eles preferem Correr o risco de morrer Afogado Do que continuar vivendo Na Cuba comunista Que esse pessoal defende Ó, e pra você Que quer aprender a faturar De 2 a 4 mil dólares Por mês Trabalhando do conforto Da sua casa Trabalhando do sofá Da sua casa Sem precisar falar Uma palavra em inglês Você pode usar Um método super simples Que eu usei Quando eu era motoboy Nessa época aqui Eu morava num quartinho 3x3 Dentro de uma favela E o dinheiro que eu ganhava Era só para poder pagar O meu aluguel E as coisas para eu poder Me bancar Me sustentar Eu me alimentar E aplicando esse método Que você pode aplicar Aí do sofá da sua casa Eu mudei completamente A minha vida Hoje eu moro De frente para a praia Em um dos lugares Mais conceituados E mais famosos Do mundo E isso aqui galera Não é milagre Não é mágica não É um método Que dá certo E que está mudando vidas Talvez agora Você esteja se perguntando Ah Daniel Mas tem certeza Que esse método É seguro e eficaz? Só para você ter uma noção Esse método Foi eu que desenvolvi Foram 10 anos Estudando e desenvolvendo Esse método Então quanto a isso Você pode ficar tranquilo Que ele é seguro Inclusive Tem muitas pessoas Que assistem aqui o canal Que são seguidores do canal Que também já estão Aplicando esse método E já estão mudando Suas vidas O Lucas Almeida Que está aplicando O meu método Da casa dele Ele já está fazendo 9 mil reais por mês O Paulo Rodrigues Está fazendo 11 mil reais por mês O Franklin Está fazendo 17 mil reais por mês A Maria está fazendo Mais de 5 mil reais por mês O Anderson Que era pedreiro Já conseguiu a casa dele Já conseguiu o carro dele A Carolina Está fazendo Mais de 5 mil reais Por mês também São centenas de pessoas Que estão aplicando o método E que já estão mudando de vida Você quer saber Como que você pode aplicar De forma simples Aí do sofá da sua casa Esse método É simples Clica agora No primeiro link da descrição Você vai vir para cá Para o meu Whatsapp Eu vou te atender Particularmente Eu fico aqui até a tarde Até atender todo mundo Aqui no Whatsapp Eu vou te explicar Como que você vai aplicar Meu método E como que ele vai funcionar Para ele poder te ajudar A mudar de vida E melhor Ainda vou te dar Um treinamento gratuito meu Que você vai poder começar A aplicar ainda hoje Da sua casa E vou te dar Todo o suporte Que você precisar Para você caminhar Rumo ao seu sucesso Hoje Quem tem essa ferramenta aqui Com a internet Não muda de vida Porque não quer Inclusive eu estou aqui Abrindo as portas para você Estendendo a mão Para poder te ajudar A mudar de vida também Então a sua oportunidade Está lançada Só basta você Clicar no primeiro link Da descrição Você não vai perder Nada com isso Então já clica no link Pelo menos para você não esquecer Vem falar comigo Me chama Que eu vou te atender E vou conversar com você Acredite que os benefícios São muitos Muitas pessoas Que nem acreditavam Que podiam mudar de vida Hoje estão tendo uma vida Que elas nem imaginavam Então me dê essa oportunidade Me dê essa chance Clica agora Agora No primeiro link da descrição Que eu vou falar com você Que porra é Que roubo é esse Que cara está te pagando No comunismo A sua casa vai ser paga Para ser tomada de você Foi isso que eles fizeram Pagaram aluguel vitalício 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 No valor da casa Ah mas vocês não disseram Que o comunismo Não ia tomar minha casa A casa que você aluga Para outra pessoa Não é a sua casa Ou seja Se você faz um patrimônio Para poder deixar Para os seus filhos Para poder ter uma vida Mais confortável Ou seu pai Trabalhou para caramba Para poder te deixar Um patrimônio Seu avô Esse patrimônio Que você fez Ou que os seus familiares Fizeram Não é mais seu Sabe de quem que é É do estador vagabundo Que nunca fez nada Nunca trabalhou para ninguém E está roubando todo mundo Para poder pegar O seu patrimônio O seu dinheiro E essa galera aqui Defende Essa galera defende Vai lá no canal Depois do Thiago Santinelli E comenta lá Ó o Daniel paga Sua passagem Para você morar lá em Cuba E aí aceita o desafio? É claro Comenta que é Mediante contrato né Não vai ser que nem Um medigo virtual Falando Ai cadê meus 10 mil reais O cara que é 10 mil reais Ele acha que eu vou pagar 10 mil reais para ele Sem o contrato Para ele poder pegar o dinheiro Colocar no bolso E dar uma de um sem braço Vai lá no canal Do Thiago Santinelli E comenta lá O Daniel te paga Uma passagem para Cuba Para você morar lá Só que tem que assinar o contrato E deixar ele fazer Um documentário Aí meu querido Eu pago com o maior prazer Eu pago para a Coreia do Norte Eu pago para Cuba Para Venezuela É só assinar o contratinho A sua casa É a que você está dentro A outra coisa É uma mercadoria Que você usa Para explorar o trabalho dos outros Que explorar? Que explorar? Jumento Que explorar meu querido Você trabalhou a vinda inteira Para você conseguir um imóvel Aí você vai E aluga aquele imóvel E você está explorando o outro O que você tem na cabeça? É merda? Certamente que sim Eu achava que explorar o outro Era um ditador vagabundo Que nunca trabalhou Que nunca fez nada Pegar o seu patrimônio E se aproveitar do seu patrimônio Eu achava que Explorar as pessoas era isso Mas não Segundo a cabeça do comunista Você constrói um patrimônio E você consegue fazer uma renda extra Através do seu patrimônio Aí você é um explorador Puta merda Sério, cara Sério É muita jumentice Meu Deus do céu Se você só tinha visto Temperatura abaixo de zero Aqui, ó Prazer Acabou de ver o QI Abaixo de zero Tá, sim Por exemplo Tenho duas casas E eu tenho um filho Pequeno E eu falo, ó Mano, eu tenho duas casas E essa segunda casa Eu alugo ela aqui Mas o objetivo é Quando meu filho tiver 18 anos Eu quero dar essa casa pra ele Pra ele ter onde morar Sem pagar o aluguel Como que essa situação fica? Lá, por exemplo O Estado vem e fala, ó Essa segunda casa aqui Não é pra você morar Então a gente vai te pagar Um aluguel vitalício Pra pessoa morar Beleza E o meu filho? Os caras vão defender Perder o patrimônio Pra poder continuar defendendo A merda do comunismo Olha só Então, por que que eles Desapropriavam mesmo assim? Mesmo que o objetivo fosse Se o filho ter uma casa? Porque meu filho vai ter acesso A outra casa É isso Não tem a menor chance De ele não ter Porque a gente A gente sempre olha Esse medo A gente não tem garantia Exato Esse medo de não ter casa Não existe Não, não existe não O pessoal tá fugindo Em massa de Cuba Em uma canoa improvisada Correndo risco de morrer afogado Não é porque lá É o inferno na terra não É porque eles querem sofrer No capitalismo Nos Estados Unidos malvadão Esse medo de no dia ficar Eu preciso que meu filho Tenha a garantia de não ter 40% do salário dele Comido por um aluguel Que é uma garantia Que a gente quer Pros nossos filhos E de ficar na rua Nenhuma dessas coisas existe É uma realidade nossa Exato A gente tá projetando A nossa realidade lá Por que que eles precisavam Fazer isso? Porque tinha gente na rua Naquele momento Então eles expropriavam Essa casa Tornavam propriedade do estado E alugavam a preço De banana pras pessoas Pra ter gente morando lá Porque gente que precisava Na hora, sabe? E aí o que que eles faziam Se você tinha mais de duas casas? Pra além da segunda casa Eles expropriavam sem Indenização e sem nenhum aluguel E aí Ou seja Se você e sua família Lutaram pra poder Construir um patrimônio E vocês conseguiram Conquistar mais imóveis O que que acontecia? Você perdia tudo Porque o ditador Vinha e tomava E o que que é pior? O comunista aqui Tá defendendo Que merda, né? Eu vou dizer Se você numa situação De gente morando na rua Tinha mais de duas casas Eu não tenho pena de você Não, eu também não Assim O estado tomava a sua casa A sua casa, né? Que não é sua Que você não tá morando dentro Você usava como mercadoria, tá? E eu quero que se foda Sinceramente, assim O que que eu sempre falei aqui no canal Comunista Ele tem horror A prosperidade alheia Ele não consegue ver ninguém Prosperando na vida E aí Pela incapacidade dele De conseguir o quê? Construir um patrimônio Ter coisas melhores Na vida dele Ele defende essa porcaria aqui Ele defende que o estado Tome o que você tem Pela incapacidade dele conseguir Tomou foi pouco Botaram gente lá E as pessoas precisavam ter onde morar Você acha errado? Bom, eu acho errado Gente, ter um monte de casa E ter gente morando na rua É isso que eu acho errado E normalmente É a pessoa que vai Que vai Que vai Vai Ficar e perder Essa terceira Quarta Quinta casa Não é você Que tá vivendo De aluguel Que você tá cobrando Não é você Normalmente é gente Que é dono de mano Tipo assim E qual o problema? Seja rico Seja pobre Meu querido Você não tem que tomar Nada de ninguém E achar que tá certo não É, é imobiliária Tem um cara Na minha rua Tem um cara Que ele é dono De quase metade Dos prédios Da rua E qual que é o problema Da pessoa ser quase dona Da metade da rua É proibido prosperar agora? É proibido você ter imóvel agora? Esse cara tem o que mais? Além da gente Ele tem mais É que se fuder Então eu não tenho pena Desse tipo de gente Eu quero que se foda Se o cara é um especulador Que fica comprando casa Pra não trabalhar Quero que se foda de verdade Essa é a cabeça De uma pessoa Que não tem a capacidade De prosperar Já que ele não tem Essa capacidade de prosperar Ele prefere que tire A capacidade do outro Que é próspero Aí você me responda Por favor aqui embaixo Você acha que alguém Com essa mentalidade Com essa mentalidade Que a gente acabou de ver Você acha que essa pessoa Vai crescer? Não Olha, comunista Quando não tá falando merda Ele tá fazendo merda Você vê aí o caso do Boulos, né? Que foi fazer um comício E colocou uma pessoa Pra poder cantar O hino nacional Em linguagem neutra Ou seja Além dele estar cometendo crime Porque você não pode Mudar o hino nacional Ele ainda tá destruindo A nossa cultura linguística E ainda tinha gente Que duvidava um tempo atrás Quando a gente falava Que comunista Não tinha apego A símbolos nacionais Aos seus bens privados A sua família Agora tá aí Essa é a realidade Pelo menos agora Eles estão sendo descarados E estão falando na cara, né? O que verdadeiramente Eles pensam E o que eles acham E não se engane Comunista Não quer ver você bem Não quer ver você crescer Não quer ver você construir patrimônio Isso tudo Pela incapacidade deles De fazer isso tudo Então pense muito bem Muito bem Antes de colocar Um comunista Pra poder administrar O seu dinheiro Em um cargo público Ajude esse vídeo A chegar em mais pessoas É muito importante Que essa mensagem Que mais pessoas escutem Tudo que eu falei Aqui nesse vídeo Então compartilhe Nos seus grupos de WhatsApp Manda pra todo mundo Que você conseguir Dentro do seu WhatsApp Compartilha Nas suas redes sociais É muito importante Que essa mensagem Chegue a mais pessoas Então por favor Compartilhe E pra você Que tá buscando Uma renda extra Pra você Que tá buscando Uma renda Às vezes agora Nesse momento Você tá sem renda Clica agora No primeiro link Da descrição Você vai vir aqui Pro meu WhatsApp Eu vou trocar ideia Pra você Vou te mostrar Como é que funciona O meu método Que tá mudando A vida de muita gente E tem grande possibilidade De mudar O seu financeiro também Como eu já falei Eu vou te dar Um treinamento Gratuito Você já vai poder Começar a aplicar Hoje aí da sua casa Então não perde Essa grande oportunidade Aqui eu tô estendendo A minha mão Pra poder te ajudar Então clica agora Clica agora No primeiro link Da descrição E vem falar comigo Aqui no meu WhatsApp Que eu vou te atender agora Espero que tenha gostado O vídeo Compartilhe E a gente se vê No próximo vídeo